Foi com o violão que Juan venceu a última edição do Festival de Música Educador FM Com mais dois amigos, ele e o trio Nibiru foram destaque da categoria Melhor Intérprete de Música Instrumental Prêmio de 6 mil reais e música incluída no CD do festival O importante é participar para que movimente o mercado local e daí a música instrumental seja mais consumida e mais procurada Para mim é essa a dica, participe mesmo Inicialmente serão 50 canções selecionadas Depois a comissão Jogador escolhe as 14 gravações originais finalistas 7 concorrentes instrumentais e outras 7 músicas com letra 62 mil reais em prêmios É um festival que surgiu com a proposta de estimular, de incentivar, de fomentar a cultura musical baiana Trazendo à tona esses músicos, sejam eles novos ou mais experientes, por exemplo Tendo essa oportunidade de mostrar esse trabalho que eles vêm desenvolvendo de composição As inscrições para a 16ª edição do Festival Educadora foram prorrogadas É só acessar o site www.educadora.ba.gov.br até o dia 23 de julho A música mais votada pelos internautas também vai fazer parte do CD O concurso é promovido pelo Instituto de Rádio Difusão da Bahia O concurso é promovido pelo Instituto de Rádio Difusão da Bahia